Bem gente, começando esse vídeo, para você que está chegando agora, antes que você tome as suas conclusões apressadas, eu quero explicar para você, antes de você começar a assistir, para você entender. Na live que eu fiz hoje de manhã, logo aqui embaixo, se você quer ver como que foi, é logo no vídeo aqui embaixo, eu expliquei que uma das minhas clientes, ela tem 83 anos e está precisando de ajuda. Ela me ligou, ela não está tendo como sair de casa, os filhos não puderam vir dar assistência para ela, porque mora em outro estado, ela está com poucos alimentos em casa, não está podendo sair, ela já foi infartada três vezes, e ela ligando para os supermercados para fazer entrega a domicílio, todos eles estão agendados, não teria como ela receber os alimentos até na próxima sexta-feira agora. Então, ela me pediu para vir ajudar, e a casa também está muito bagunçada, porque ela não pode fazer nada. Então, eu resolvi vir na minha quarentena, mas estou precavida, estou tomando todas as precauções cabíveis, não só para a minha segurança, para a segurança da minha família, mas principalmente para a segurança dela. Então, eu quero deixar bem claro nesse vídeo, antes que você comece a assistir e não saiba o que está acontecendo, começar a julgar que eu saí para trabalhar. Então, você que quer saber um pouquinho mais, assista a live aqui embaixo, e eu vou mostrar para vocês. Então, aqui eu já estou me preparando, eu já cheguei em frente ao prédio, ela mora em apartamento, eu vou entrar, eu trouxe uma muda de roupa, que eu vou trocar lá dentro, o sapato eu vou deixar do lado de fora, já estou com a máscara, né, que eu vou usar, luvas, então, vou tomar todos os procedimentos e vou mostrar para vocês. E também quero deixar claro que eu falei com ela no telefone e falei que iria gravar para mostrar para vocês e ela concordou, tá? Então, esse vídeo está tendo permissão dela, então, eu estou entrando, gravando na casa dela com a permissão, tá bom? Igual eu falo para vocês, eu não gravo as minhas limpezas diárias quando eu fazia, para não expor a privacidade dos meus clientes. Gravo, sim, uma limpeza de uma cozinha, de um banheiro, mas quando não expõe a liberdade e a privacidade deles e com autorização. Então, eu vou entrar no prédio e vou mostrar para vocês e espero que vocês entendam tudo aqui nesse vídeo, tá? Então, aqui eu já estou chegando do prédio. Vou abati o código. Gente, ó, luvinha, tá? Vou mostrar para vocês. Olha lá, ó, máscara. Essa é a minha roupa, eu vou trocar. Então, bora lá. Não é brincadeira, gente. Devemos nos prevenir, devemos cuidar de quem amamos. Ela me pediu essa ajuda. Eu trabalho com ela já tem 10 anos e, claro, que eu tinha que vir e ajudar. Então, luva para tocar tudo. Vamos lá. Aqui já vai cair dentro do apartamento. Eu vou tirar o sapato. Vou trocar de roupa. No banheiro que já tem logo aqui. Logo na entrada. Estou trocando. Olá. Oi. Eu vou mudar em este bairro, ok? Eu vou mudar em aqui. Eu vou mudar em aqui. Ok, eu vou mudar em aqui. Ok. Ok? Ok, ok. Vou entrar aqui no banheiro. Aqui tem um banheirinho. E eu vou trocar de roupa. Minha roupa está aqui. Peraí, gente. Um pouquinho. Vou só por vocês aí. Que eu vou trocar a minha roupa. Tirar o sapato. Vou pegar outra calça. Então, vamos ver como que vai ser o dia. Como que estão as coisas aqui. E eu vou mostrar para vocês como que os americanos estão seguindo à risca as recomendações. Peraí. Peraí. Vou tirar a roupa aqui, gente. Já deu para notar que ela já está com toalha no chão. Então, eu vou tirar a roupa ali. Então, eu vou pegar uma roupa aqui. Uma escolha. Gente, ó Minha roupa já coloquei aqui Na sacola É porque A luz aqui tá Meia fraquinha Aqui é um banheirinho Agora eu vou fechar essa sacola aqui Pera um pouquinho Vou pegar um novo Aqui Até agora eu dei embora Então vamos lá agora, né? Aqui ó, já deu pra ver que ela colocou Toalha no chão Pra gente não ter que pisar Então eu vou entrar e filmo mais um pouquinho pra vocês adiante A gatinha, gente É a companheira dela Ela gosta muito de mim também E eu acabei de passar por ela Eu não vou ficar mostrando muito a casa, tá, gente? Eu acabei de passar por ela E ela Primeira coisa que ela fez Que ela chorou E ela falou que ela tá com medo De não ver as filhas dela Novamente É triste E eu tentei animar Falei que não Para com isso Pra ela não se sentir assim Então ela foi tomar banho Aí eu falei Fica bem bonita Ó, gente Não reparem Imagina, né? Assim tá a casa Mas eu vou arrumar tudo aqui Colocar tudo em ordem Pra ela Ó Tá bem assim Enquanto isso Ela foi tomar banho Eu falei pra ela ficar bem bonita E ela vai vir E conversar um pouquinho Com vocês Tá bom? Então vocês vão ouvir A opinião De uma americana Sobre isso tudo Tá? Enquanto isso Eu vou arrumar Essa bagunxinha Pra Poder depois sentar E conversar um pouquinho Com vocês e com ela Tá, gente? Eu só peço muito respeito Nos comentários Porque é uma senhora De 83 anos 83 anos Já teve Três Atacos do coração Tá? Então só isso Respeito Não é por mim Não É por ela Tá bom? Em consideração a ela Então é isso É, Ngana E eu vou mostrar aqui Um pouquinho E depois volto com vocês Até a gatinha Tá sentindo, gente Que é ela Ngana Ngana Você também Quer carinho Eu dou carinho Você também Eu dou Tadinha Ô, Dodô Ô, Dodô Então Bora lá arrumar aqui, gente Tem muita vasilha Pra lavar Eu vou colocar um pouco Aqui na Lavadora de Pratos E o restante Eu vou lavar Manual mesmo Pra colocar Tudo em ordem Tem muita coisa, gente Que eu vou ter que Arrumar aqui Então Vocês aí também Tem que seguir mesmo A risca Aqui eles estão Seguindo mesmo A gente só se sai De casa mesmo Pra uma emergência Ao extremo Vocês cuidem Dos seus Avós Dos seus familiares Porque É triste, gente Na hora que eu entrei Que eu parei de gravar Que eu fui lá Conversar com ela E ela falou Que ela tá com medo Dela não ver Os filhos dela De novo Foi muito triste E eu tentei Passar ânimo Pra ela Força É igual Falei com vocês Hoje na live É uma pressão Muito grande Que a gente sente Que a gente tem que Passar Pros nossos familiares Pros nossos amigos Mas tem hora também Que a gente desanda Desamba, né? A gente Sente a pressão Não é fácil Você se mostrar Forte, forte, forte O tempo inteiro A gente cansa, né? De mostrar que Tá forte Todo o tempo Ela tá tomando banho E vamos ver se ela vai Animar Conversar um pouquinho Mesmo Com vocês Até mesmo Pra ela distrair Tá? Eu vou Fazer de tudo Pra ela Conversar um pouquinho Ela é muito doce É uma senhora Maravilhosa Ela como uma mãe Considero muito Tenho muito respeito Por ela Então eu vou ajeitando aqui Pra não ficar um vídeo Muito longo Mas já deu pra vocês Verem, né? Como é que tá Bem bagunçado E daqui a pouco Vai ter transformação Bem, gente Eu tô sentada aqui Com ela Ela lá Cês tão vendo Nós estamos mantendo Distância Mas ela quis aparecer Um pouquinho Pra vocês E pra falar Que é sério Que a gente tem que escutar Que a gente tem que se prevenir Right, Miss Ash? People have to stay home Do the right things That is true, right? You can say Don't go more than six feet Do anybody Não vai mais de seis pés Das pessoas Usem máscara Usem luvas Wash your hands Lavem as suas mãos Se vocês estiverem aqui na farmácia Principalmente vocês idosos Por favor Peçam Explica que você É de idade Que eles levem pra você Até no carro Em último caso aqui Ela tá fazendo isso Se ela for no Drive-thru Da farmácia Eles vão trazer pra ela Right Então ela tá falando It's serious A gente tem que escutar Então eu vim hoje Ajudar ela um pouquinho Igual eu falei com vocês I love her so much We've been together For so long A gente tá junto Por muito tempo Where's my mask here? A máscara dela Where is it? Ela vai colocar a máscara Putting the mask on You see? The way she used it Dessa graça Então é isso gente Eu queria muito mostrar pra vocês Igual eu falei No vídeo Logo aqui abaixo Da live Hoje de manhã Ela precisou Da minha ajuda Por isso que eu vim E a gente tem que ser Soledário Faz a luvinha também Ela tá ensinando pra vocês Gente Olha que bonitinha E Eu peço a vocês Que entendam o vídeo Assista direitinho Tá? Não sou repórter Longe de mim Dá uma de repórter A gente só tá mostrando Como que tá as coisas aqui Tá? E como a gente tá se prevenindo E eu fiz esse vídeo Pra mostrar pra vocês Apesar que eu saí Pra trabalhar Mas foi desse jeitinho aqui Foi uma ajuda Que a gente tá pedindo Então façam isso Faça como a gente E eu vou terminar De arrumar aqui Lá na cozinha Eu já arrumei Aquela baguncinha Vou sair Pra comprar algumas coisas Pra ela também Vou desinfetar tudo E deixar aqui Do you wanna say something For your daughters Grand daughters If they watch you Betsy, my neighbor Upstairs Just call me I'm going to say something To her right now Ok Então gente Eu quero agradecer a ela Que ela apareceu aqui Pra falar um pouquinho Com a gente Do you wanna say something else Miss Or Say bye bye Brazil Listen I've not been to Brazil But I've been to Patagonia I've been to Canua San Diego, Chile Chile Ela nunca esteve no Brasil Mas ela já esteve no Panamá No Santiago, Chile Right? Mexico? No, I've been to Where? The country On the west side On the east side Ela esteve em um novo lugar Perto do Brasil Ela já foi no Peru Ou seja, ela é bem viajada And how's about the situation, Miss Aja? Do you think we're gonna go get it soon? Nobody knows We have no idea And we have a president That's a madman Crazier than what you have in Brazil And I understand And I understand you have an epidemic in your country as well And I don't know if we can translate that Ela falou, gente, que a gente não sabe quando que isso vai passar A gente tem que se cuidar Falou um pouquinho da política Que nem vem o caso mencionar Que todo mundo sabe Como que tá sendo E é isso E eu I just wanna say thank you You wanna say bye-bye to people In Brazil Bye-bye to people in Brazil How can you say goodbye? Tchau 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 Ela gosta muito, gente Eu fiz pra ela É o Mingauzinho de fubá Do corn soup Right? You like? Yes Ela gosta muito do Mingauzinho de fubá E I bring to her too A cornbread Yes O pão de fubá E ela adorou Então, gente Dá uma olhadinha aqui embaixo Tem o vídeo do pão de fubá Como eu faço a minha cevada E hoje teve também A nossa live Que começamos 5 horas da manhã E eu conversei um pouquinho pra vocês E falei que a gente ia vir aqui Ajudar ela E falei que ia mostrar pra vocês O dia aqui Então, eu espero que vocês Tenham gostado Tenham entendido Se cuidem Cuidem de quem vocês ama Mas pra você cuidar De quem você ama Você tem que cuidar De você primeiro Tá? E é isso, gente Obrigada mesmo E Até o próximo vídeo Se Deus quiser Espero que vocês tenham gostado Deixa aqui nos comentários Ela vai adorar saber Dessa vez O vídeo é pra ela Um beijo a todos E fiquem com Deus Tchau 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 Tchau